Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sei que vocês estão de férias escolares, não é mesmo? Aproveitando, curtindo as férias. Enquanto nisso, euzinha aqui, estou canção de quê? Em kit de material escolar personalizado pra você aí voltar as aulas assim, causando, sabe gente? Porque é tão bom, a gente gosta tanto, eu adoro ter as minhas coisinhas personalizadas. Então eu mudei esse kit com várias coisinhas, tem caneta emoji, tem caneta cacto, tem caderninho fofinho, então tem muita coisa. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de vídeo, dá aquele super joinha, dá aquele like positivo pra ajudar, que aí eu faço o segundo kit de material escolar caseiro divertido e também farei o kit de material comestível. Então gente, antes de assistir o tutorial, inscreva-se no canal, ative as notificações, assim você fica por dentro de tudo que está acontecendo aqui no nosso canal. Então é isso, agora vamos parar de enrolação e bora acompanhar? Vamos começar com essa caneta cacto super animada. Eu peguei uma massinha de biscuit na cor verde e fui envolvendo ali toda a caneta, cuidando para a pontinha da caneta não ficar dentro da massa, porque quando a nossa caneta acabar, a gente pode trocar e continuar com a nossa caneta cacto super estilosa. Não precisa ficar bem lisinho, porque o cacto, vocês sabem que ele é assim, meio desgranhado mesmo. E eu vou fazendo rolinho. Gente, se vocês quiserem a receitinha da massa de biscuit caseira, deixem aqui nos comentários. Eu vou alisando com o dedo, para ficar bem certinho. Vou dando a forma, tirei um pouquinho de massa, porque ela ficou extremamente grossa. E ela ficou assim. Aí eu pego uma régua e vou fazendo marcaçãozinhas ali, para não ficar lisa, para ficar mais estilo cacto mesmo. Agora eu pego rolinhos e vou fazer os bracinhos do nosso cacto. Mesmo esquema, marcar ali com a régua. E vou colocando da maneira que eu quiser ali, bem... Uma de um lado, outra do outro. E vou fazendo isso em todo o meu cacto. E vai ficando assim, já vai criando forma o nosso cactozinho. O meu ficou um cactozão, né gente? Eu fiz bem grande. E aí eu só deixo ela secar e ela fica muito linda. Quando a minha caneta acaba, eu posso estar trocando. Agora vamos fazer um chaveirinho donut super estiloso. Eu vou pegar uma massinha de biscuit, fazer uma bolinha. Aí eu dou uma prensadinha com a mão, ó. Ela fica achatadinha. Aí eu venho com uma caneta bem no círculo e faço o furinho do nosso donut. Formando ali uma rosquinha. Agora eu pego mais uma massinha branca. E vou colocando ali por cima, como se fosse a cobertura do nosso donut. Gente, fica muito legal essa ideia. Agora vamos fazer a mordida. Se você não quiser, não precisa. A gente pega uma espátula e faz ali a marcaçãozinha, como se ele estivesse mordido. Dou umas batidinhas para ficar mais perfeitinho. E agora vamos fazer ali os granuladinhos de cima. Também com massinha. Eu faço rolinhos, cobrinhas e vou cortando bem pequenininhos ali. Granuladinhos. E vou colocando em cima do nosso donut. E vai ficando super fofo, gente. Você pode usar na mochila. Você pode usar de várias maneiras esse chaveirinho. Na chave do quarto. E eu vou colocando assim, gente. E ele vai ficar super fofinho. Ó. Amei. Para finalizar, a gente vai colocar um ferrinho ali. Para depois pendurar no chaveiro. E ele ficou super fofinho, gente. E eu juro que eu amei. Vou fazer muitos donuts aqui. Porque eu amo. Agora, a nossa próxima ideia. A gente vai pegar aquele caderninho sem graça. Um pedaço de tecido. Eu optei por pelúcia. Porque eu tinha aqui em casa. E eu vou encapar todo o meu caderno. Usando cola quente. Porque aí eu tenho certeza que não vai desencapar. Que vai ficar bem seguro. Eu vou fazer isso em todo o caderno. Eu vou cortar ali. Para ficar com o encaixezinho perfeito. E vou passando a cola quente. E encapando com a pelúcia. Todo o meu caderninho. Gente, vai ficar muito charmoso esse caderno. Faço isso do outro lado. Agora, para não ficar esse acabamento feio. Eu vou colar uma folha sulfite. Nos dois lados. E após colar as folhas sulfites. Eu vou colar esses coraçõezinhos. Em EVA glitter. Que vão dar um charme. Quando eu abrir o meu caderno. Vai ficar lindo, brilhoso, fofinho. Colei ali os corações. Eu vou pegar uma fitinha mimosa. E vou fazer um marcador. Para esse nosso caderninho. Vou colar o marcador. E na ponta desse marcador. Eu vou colocar um coraçãozinho. E ficou muito fofo, gente. Agora, a gente vai fazer uma caneta emótium. Você pode fazer quantos emótiums quiser. Eu fiz ali a bolinha com a massa de biscuit. Achatadinha. Coloquei na caneta sem segredo e sem mistério, gente. E agora, com uma caneta permanente. Eu vou fazer ali o meu emótiozinho piscando, gente. É muito fácil você ter o seu material escolar estiloso, gente. Essa caneta ficou uma graça. Você pode fazer todos os emótios e arrasar na volta às aulas. Então, gente, gostou? Deixe aquele like. Se inscreva no canal. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.